Música Governo Afatimbuka Dalla, Nato Educa, Cidadão Roto, Atulabeia, Discrimina, Vítima, Agai Vecida Secretário de Estado, Igualdade e Inclusão, Alvina de Souza, Atulia Hirakne, Ligado ao número, Vítima, Agai Vecida, Nabeem, Magda, Dalla, Né, Saemacax e a Território Nacional, Nofeto, Barak, Moçofre, Morasteferi. Tur, Alvina, Governo da Rua, Secretaria, Estado, Igualdade e Inclusão, Seu outra maneira, a tubule consencializa, cidadão de Sira, Rolabele, Discriminaliza, Timaruã, Sira, Nabeem, Moris, Rolaga, Agai Vecida, Mabeteenki, Facilita, Rolago, Tratamento. Felizmente, dado que o número é drástico e o número é feito, o número é feito, a lista de estatísticas é feito, o número é feito. O secretário de Estado da Igualdade, se a metem cooperação, esse serviço a 데ia de prevenção e socialização. Quando o público com a discriminação, ele tem a rota de mortes contagiosas, o número é feito, ele tem a suporte para a família, ele tem a rota de mortes, e, no tempo, era difícil para ele. Obrigada. Obrigada. A tucida não é nulo, uma calórea de tratamento no tolo nulo, mateona. Matheus Romário, Adérez Xeménes, Xemén.